O Pedelo agora chegamos. Está gravando. Muito melhor isso acontecendo aqui, brother. Aí, participou no concurso da internet. Se puderem votar em mim. Estou comprando a viagem de passear lá para os Estados Unidos, galera. É sério? A camp é campeão, galera. Aí, galera, essa imagem aí ninguém tem, brother. Estou enfrentando o campo e o espaço para a polícia. Você ligou nisso, Axie? Porra, porra. Porra, porra, porra. Aí, paga duas para o local. A minha e a sua nota ali. Ai, socorro. Obrigada. Vai vocês. Ou não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não. Eu sou mais bonita que você. Para a senhora votar em mim. Ah, é? Estou participando no concurso da internet. Ah, é? Estou gravando um vídeo aqui. Ah, tá bom. Está gravando aqui também. Olha aí. A mulher é muito doida, mano. Ah, já sujou o chão, hein, galera. Viu aí? Mulherzinha porquinha pra caramba, hein. Sujou o chão, mal educada, louca. Vai, deixa tranquilo. Cadê uma na sua, né, grande? Vai que ela veio da Lua pra cá. Se eu ter querido ir pra lá, eu quero ir pra cá. Não te apoio não, né? Estou te filmando aqui de sacanagem, né? Não, mas porra. Você entrou no boxe, eu te apoiei. Então, agora eu sou ciclista, né? Entrou no ciclismo, eu te apoiei. Se quiser prender teclado, eu te apoiei. É, velho. Qualquer paradinha que eu falo, tu parada de desviar é foda. Mentira, né? Que isso? Jamais. Só falei que ia desviar do ioga. Valeu, valeu. Valeu o quê? Se tu for pra Lua, tu dá um tchauzinho pra gente. Tu tem que melhorar a tua razão de subir. Puta que pariu, mano. Tu tem que triplicar o que tu tá fazendo hoje. Puta, qual é a razão matemática e marketing da parada? Tu tem que botar mais voto, tu tem que aumentar a meta, mano. Tu tem que aumentar a meta aqui, sacou? Já o tempo, hoje, já foi um ganho do caralho. Não sei se você trouxe esse boi. Mas você tem que viralizar e fazer projeção geométrica. Caralho, eu vou sair pelado, mano. Vamos fazer a campanha do astronauta. Valeu. Vambora. Me liga lá quando tu voltar do espaço.